Eu sou o professor Davi Barbosa, estou candidato a primeira suplente na chapa 3, Cresce para a base. Eu sou porque nós somos do Cresce Bahia, no triênio 2020-2023. Este vídeo é para mostrar para vocês como recuperar ou trocar a senha necessária para votar nos dias da eleição. Vou te mostrar o link aqui de dentro do nosso grupo de apoio para ir até o site votaassistentesocial.com.br Eu recomendo que você salve esse endereço na sua área de trabalho do seu celular. Clicou sobre ele, já vai para o site, onde terá na abertura uma contagem regressiva. Você vai clicar no botão da sua regional aqui no alto, para escolher a regional. Uma vez que escolheu a regional que é do seu estado, clicou em entrar, vai aparecer a página novamente, essa contagem, já com a sua regional escolhida. E aqui abaixo, senhas. Tem um local escrito nova senha e o outro alterar a senha. Se você já tem a senha, para alterar basta clicar no de baixo. Se você ainda não tem a senha, você vai clicar no nova senha. Vai pedir o seu CPF e enviará então a senha para o seu e-mail. Uma vez de posse com essa senha, de letras e números, maiúsculas e minúsculas que o sistema gera, você volta aqui e clica em alterar a senha. Vai fazer três perguntas e em seguida vai pedir a senha antiga e a sua nova senha. Muito obrigado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu vou te prestar o suporte, como já faço há cinco anos. Até breve. Tchau.